Olá, o Pier Sul do Aeroporto Internacional de Brasília, Juscelino Kubitschek, entrou em operação. O novo terminal tem 10 pontes de embarque e uma nova sala de passageiros num espaço de 20 mil metros quadrados. As obras duraram 16 meses. Para a conclusão das obras no Aeroporto Internacional de Brasília, falta a entrega do Pier Norte, o antigo terminal de passageiros, a parte coberta do estacionamento e a nova área para táxis. O investimento total na nova estrutura é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A cerimônia de inauguração da obra teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. Veja como foi. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro interpretado pelo músico Hamilton de Holanda. A cerimônia de 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 16 aeroportos e a grande colaboração da Infraero, que juntos trouxeram para o aeroporto de Brasília um investimento total de 1,2 bilhões de reais. Um objetivo que conclui seu primeiro estágio hoje com a entrega do Pier Sul. Fará uso da palavra, neste momento, o presidente do grupo InfraVix, José Antunes Sobrinho. Hoje, nós temos um grande orgulho e alegria para a Infra América de entregar o Pier Sul do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. O que diferencia essa obra de outras? O que essa inauguração se faz diferente? Foi o prazo que nós tivemos para executar as condições desafiadoras e uma forte necessidade de realização. Quando nós entramos aqui, início, vocês podem ver na fotografia, janeiro de 2013, muito pouco havia algumas ideias para a Copa das Confederações, alguns trabalhos que nós íamos fazer. Encontramos uma situação de energia complexa, sistemas antigos, muitas dúvidas, será que vão performar, será que vão conseguir? Os prazos são curtos. O que fizemos? Nós respondemos com trabalho. Em pouco mais de um ano, transformamos o aeroporto e seu entorno. E aqui estamos entregando, com um mês de antecedência, o Pier Novo, com 40 mil metros quadrados, se considerarmos esse piso e o piso industrial que temos aqui embaixo. Dez novas pontes de embarque e muito conforto para os passageiros. Entre todas as obras que fizemos esse ano, eu também relato 300 mil metros quadrados de pátios e estacionamento de aeronave. Um viaduto novo aqui de aeronaves que desafoga o tráfego, passa de 44 operações para 60 operações horas. Entregamos no terminal principal, que são 70 mil metros quadrados, que nós reformamos completamente, uma sala VIP, outras condições operacionais, sala de embarques mais amplas. Reformamos o satélite já para a Copa das Confederações. Reformamos o terminal 2, aumentamos o estacionamento para 3 mil vagas. E agora estamos finalizando o Pier Norte, a nossa batalha não acabou, temos 40 dias para concluir o Pier Norte. E também implantamos sistemas de bagagens aqui nesse aeroporto, que são um dos mais modernos do mundo, tipo o Vanderlande holandês. Todos os sistemas eletroeletrônicos, ar-condicionado foram inteiramente refeitos. Bom, o aeroporto vai passar, portanto, hoje de 13 pontes operacionais para 29 e mais 43 posições remotas. Significa que esse aeroporto, com as duas pistas, começamos com o Brigadeiro sobre isso, com duas pistas com distâncias longas como nós temos, realmente temos uma infraestrutura aeroportuária para um futuro muito longo aqui em Brasília. Investimos até agosto, o investimento da Infra América vai ser de 1,2 bilhões de reais. E a grande pergunta é como é que nós fizemos essas obras? Nós fizemos essas obras com engenharia eficiente, planejamento, dedicação, disciplina, comprometimento, trabalho e paixão. Aqui teve paixão. Então, nada no mundo segue sem paixão. Isso podemos garantir e é um motivo de muito orgulho que nós temos. E fizemos isso tudo com 17 milhões de passageiros passando por aqui. Ou seja, a nossa área operacional se desdobrou em condições difíceis de passar 17 milhões de pessoas e todas essas obras que eu mencionei praticamente serem executadas simultaneamente. Estamos cumprindo com Brasília há tempo e, além disso, em paralelo, antecipamos o aeroporto de Natal em sete meses em relação ao contrato de concessão. É um belíssimo aeroporto natal com 50 mil metros quadrados de infraestrutura completa, concluída agora no mês de abril, em total condições operacionais até dia 10 de maio, presidente. Que, aliás, esperamos que a senhora vai inaugurar. Eu diria que foi um claro acerto do governo federal a política do governo em conceder aos aeroportos no Brasil iniciativa privada, algumas vezes em conjunto com a Infraero. E isso está sendo demonstrado por nós e por outros também. O Grupo Ingevix e a Corporação América estão prontinhos para novos desafios que o Brasil precisa na área de infraestrutura. Estar aqui com todos vocês e poder olhar para a nossa presidente e dizer aqui está essa obra de Brasília e dos brasileiros é um motivo de muito orgulho para nós todos, por mais de 3 mil pessoas, não foram 800, foram 3 mil no total, que trabalharam na implementação do aeroporto. Entregamos aos brasileiros, entregamos à Brasília o terceiro maior aeroporto para ser a nossa porta de entrada e o hub do Brasil, da América Latina e, por que não, do mundo. Muito obrigado. Ouviremos a seguir as palavras do ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Wellington Moreira Franco. Senhora Presidenta, na sexta-feira passada, começaram os testes para o funcionamento desse aeroporto. O objetivo dela, como está claro, é levar a infraestrutura aeroportuária para o século XXI. E não é só o aspecto físico, é o aspecto humano. O que se quer e a recomendação que eu recebi da senhora foi de fazer com que essas melhorias signifiquem efetivamente um salto de qualidade no serviço prestado ao passageiro brasileiro. E eu não tenho a menor dúvida que nós estamos aqui hoje dando o primeiro passo de uma trajetória que nós veremos ao longo deste ano. Porque todo esse programa de investimentos, com a participação da iniciativa privada, diretamente pelo governo, por intermédio da Infraero, fazendo com que nós possamos garantir aos milhões de brasileiros que voam pela primeira vez e que nos últimos 10 anos saíram de 30 milhões para 113 milhões de brasileiros e que cresce esse número numa taxa de 10, quase 10% ao ano, eles todos começarão a viver uma nova realidade. E é essa nova realidade que anima pela certeza que se está que a senhora, que nós todos, sob o comando da senhora, estamos cumprindo o primeiro dever de quem, como homem público, assume uma responsabilidade de governo. É dar qualidade aos brasileiros, garantir direitos aos brasileiros e fazer com que eles possam se sentir orgulhosos, com autoestima elevada, sabendo que aqui nós estamos preparados, não só para nos compararmos com qualquer outro país do mundo, mas, sobretudo, para garantir nas diversas áreas de serviços, uma qualidade que é a garantia e a certeza de que se está cuidando adequadamente dos direitos de cada cidadão brasileiro. Por isso, eu tenho certeza que esse programa de investimentos tem alguns, os aeroportos concessionários e, com esse padrão, nós vamos ter quase 50% dos passageiros brasileiros transitando, convivendo com ele, 80% dos que se dirigem para o exterior. E essa mudança de qualidade certamente provocará um impacto, como a senhora reiteradamente diz, na cultura da infra-aero para que o conjunto dos nossos aeroportos pratiquem esse mesmo compromisso, que é o de garantir sempre o melhor serviço ao passageiro, tratando-o como um cliente. Eu tenho certeza, para finalizar, que quando esse primeiro passageiro, olhando para tudo isso, certamente com muita emoção, com muita surpresa, ele diz que nem parece que está no Brasil, ele, na realidade, antecipa um novo tempo, um novo tempo que nós vamos, na área aeroportuária, viver ao longo desse ano. E eu tenho certeza, pelas iniciativas que o governo toma na área, em todo o setor de infraestrutura, ao longo deste ano, nós vamos começar a sentir a profundidade e a extensão do programa de transformação da infraestrutura brasileira que a senhora colocou para si e para o seu governo como o maior desafio. Por isso, eu não gostaria de finalizar sem parabenizar todo o comando da infra-aero, que tem participado, tem ajudado, tem colaborado e, sobretudo, tem colocado à disposição dos concessionários empregados, empregados com experiência e com talento. O grupo concessionário, a Inframérica, que entendeu o desafio que tinha de construir um aeroporto padrão capital do país. Todos aqueles grupos empresariais que participam como parceiro desse programa. e dizer que os passos que damos hoje são os primeiros passos de uma mudança de patamar que nós vamos percorrer ao longo de todo este ano e que vai garantir um futuro muito mais generoso para o cidadão brasileiro. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Esse é um belo presente para a cidade. A cidade que está completando 54 anos ganha um aeroporto à altura do seu povo e da sua gente. E como a atividade central da nossa economia, centrada em serviços, do turismo, na administração pública, significa que o aeroporto é peça fundamental para cumprir esse grande objetivo. Por isso que a ampliação e modernização do aeroporto de Brasília, do aeroporto JK, significa a possibilidade do desenvolvimento econômico e humano da nossa cidade. Nada mais, nada menos do que isso. E faz parte de um esforço grande do governo federal e com apoio aqui do governo local para transformar o nosso aeroporto, de fato, em um grande centro e um polo de desenvolvimento econômico. Quero dizer, presidente, que esse aeroporto aqui, estamos todos orgulhosos. Quero parabenizar a coragem da nossa presidenta e a opção, a decisão política correta, de fazer a concessão do aeroporto. O resultado está aqui. É incontestável que é a melhoria de qualidade dos serviços para o nosso povo, para os nossos visitantes. Quero também dizer que o governo do Distrito Federal fez sua parte, parceiro em todo o processo da reforma do aeroporto. O acesso ao aeroporto também, no dia 30, nós vamos inaugurar aqui o acesso ao aeroporto. O acesso ao aeroporto, que é o balão Saracobichek, que dará um fluxo seguro e rápido ao aeroporto. E também as modificações que fizemos aqui com a redução do ICMS, do carosene de avião. Consolidamos o aeroporto de Brasília como um hub nacional. É um centro importante da aviação brasileira. E também ampliando e avançando para ser hub internacional. Quero cumprimentar o nosso embaixador da Argentina também, porque nós já temos o voo Brasília-Buenos Ares. Temos o voo agora Paris-Brasília, direto. Entre outros, voos internacionais. Só preciso citar esses últimos dois para mostrar a pujança e a perspectiva desse aeroporto no contexto nacional da aviação. Portanto, essa aqui é uma conquista histórica, fundamental para o nosso desenvolvimento. E estamos fazendo mais em parceria com a nossa presidenta Dilma, que eu quero agradecer, dizer para a presidenta Dilma que nos próximos dias estamos inaugurando a maior obra em mobilidade urbana do nosso país hoje, que é o BRT, que é o Expresso DF Sul, 43 quilômetros de uma via exclusiva de ônibus e que passa por aqui perto também no Balão do Aeroporto, que liga a cidade do Gama Santa Maria até a área central do Distrito Federal. Mas também não é só isso. Nós fizemos o nosso estádio, que é o estádio mais moderno do Brasil e um dos mais modernos do mundo. E há poucos minutos estávamos com o nosso ministro do Turismo entregando os primeiros centros de atendimento ao cliente, os CATs, do Brasil, que é os CATs móveis para atender os turistas. E também com o nosso estádio, que já é uma realidade, presidente, porque o nosso estádio já bateu todos os recordes, todos os recordes, Marconi, que nós, da nossa cidade. E eu quero dar um dado para a nossa presidenta Dilma e para todos vocês, que, segundo a FIP, o Distrito Federal já arrecadou 2,8 bilhões da sua economia com a movimentação do estádio desde a sua inauguração. É o dobro do investimento que fez para construir o estádio e ele é permanente, que dará retorno para a nossa cidade permanentemente, fazendo a economia funcionar, fazendo a nossa economia funcionar, não só durante a semana, no período da administração pública, mas também no fim de semana. Então, esse é um dado inequívoco da importância desse evento, porque Brasília compreendeu a importância da Copa do Mundo, fez o investimento necessário, que é gigantesco, só de mobilidade urbana e só de pavimentação asfórdica, nós estamos fazendo 6 mil quilômetros de pavimentação de asfalto novo, nós estamos fazendo o maior número de creches do Brasil, que são 112 creches, nós estamos fazendo o maior investimento na área de saúde e segurança da história do Distrito Federal em um período de quatro anos, tudo isso nesse momento agora, que é o momento da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é apenas uma meta, mas que antecipou todos esses investimentos e faz com que a gente possa entregar aqui um equipamento como esse em 16 meses, mostrando a força do trabalho. Eu quero parabenizar ao consórcio pelo esforço, a dedicação, o amor que dedicou, a paixão, porque se não fosse isso, era impossível fazer num prazo tão curto como esse. Aos engenheiros e a todos os trabalhadores, estão vendo ali os trabalhadores, mas aqui eu peço a salva de palmas, que estão ali atrás, ali atrás, com muita dedicação. Eu cumprimento todos os trabalhadores dessa obra, são 3 mil trabalhadores, são 3 mil pais de família que trabalharam durante esse tempo todo e continuam trabalhando até a conclusão da obra, que vai ampliar o nosso aeroporto em mais de 10 milhões de passageiros usando, colocando como um dos aeroportos mais importantes do nosso país. Portanto, essa aqui é a realidade, presidente. O que é essa oportunidade? Nós compreendemos a importância desse evento e estamos tendo um retorno rápido e eficiente para o nosso povo, melhorando o emprego, estamos com o menor desemprego da história do Distrito Federal neste momento, e isso é fruto desses investimentos. Estamos com a menor desigualdade da história do Distrito Federal neste momento, isso é fruto desses investimentos, isso tudo porque agarramos a oportunidade, entendemos que essa oportunidade é a oportunidade de divulgar a Brasília para o mundo, trair investimentos e fazer com que haja crescimento econômico e humano na nossa cidade. Esse é o grande objetivo. E o povo de Brasília compreendeu também, porque segundo a pesquisa feita pelo Ministério do Esporte, é a população que mais apoia a Copa do Mundo no Brasil, porque entendeu que a Copa é uma oportunidade do desenvolvimento, do emprego, da renda e de prosperidade, para o nosso povo. E essa foi a forma que Brasília encarou esse grande evento, como oportunidade e não só como uma tarefa. Portanto, ao ver o nosso estádio, que nós fizemos em dois anos, ao ver esse aeroporto aqui em 16 meses como o aeroporto mais moderno do Brasil, eu me lembro a frase de Lúcio Costa, que disse, Brasília, onde a realidade é maior do que o sonho, porque aqui a realidade é bem maior do que o sonho, tenho certeza que superou todas as expectativas também de vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe todos e muito obrigado, presidente Júnior. Nesse momento, convidamos a presidenta da República, o governador do Distrito Federal, o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, o presidente do grupo Infravix, Engevix, e o presidente Corporacion América, para fazerem o descerramento da placa inaugural do Pier Sul, do aeroporto de Brasília, presidente Juscelino Kubitschek. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria dizer para vocês que eu lembro de duas datas aqui e agora. A primeira, dia 6 de fevereiro, e a segunda, dia 1º de dezembro de 2012. Na primeira data, dia 6 de fevereiro, nós fizemos o leilão de concessão do aeroporto de Brasília. Na segunda data, a concessionária Infra América assumiu a gestão do aeroporto nessa parceria entre a Infra América e a Infraero. Eu falo dessas datas porque a rapidez e a qualidade obtidas na realização desses investimentos, que era um dos motivos para que nós compartilhássemos a gestão dos aeroportos com a iniciativa privados com a iniciativa privada, se mostrou muito bem escolhida. Essa parceria mostra, após 16 meses, em que a Infra América assume a gestão, que o aeroporto de Brasília está transformado. Com esse novo Pier, os usuários terão à disposição mais 10 novas pontes de embarque. No próximo mês, ao ser concluído o Pier Norte, nós teremos mais 8 novas pontes de embarque. Agora, isto é muito importante para o nosso país, significa conforto e segurança para os passageiros. Aliás, os passageiros que estão em conexão e que, portanto, ficam mais tempo dentro dos aeroportos, eles são aqueles muito beneficiados por um aeroporto com essa qualificação e com esse conforto. Até porque, aqui em Brasília, 43% dos passageiros que por aqui passam estão num voo de conexão. Daí porque nós temos também que contemplar esse aspecto específico aqui do aeroporto de Brasília. Na verdade, Brasília funciona muito como um hub. E esses passageiros encontrarão espaços muito menos congestionados e serão também tratados e despachados com muito maior rapidez. Nós sabemos que todos que conviveram, que passaram por aqui, conviveram por meses com tapumes, com máquinas, com várias obras em andamento. Agora é a hora de todos os usuários perceberem e começarem a sentir a diferença e perceberem o quanto essas obras que inicialmente incomodaram serão justamente aquelas que darão mais conforto, mais rapidez, mais qualificação e mais segurança aqui no aeroporto. Não só devemos falar de terminais, mas também dos pátios e das pistas. As obrigações da concessionária não acabam com a entrega dessas obras e eu tenho certeza que mais mudanças virão. Eu queria lembrar que o aeroporto internacional de Brasília, ele traz o nome do ex-presidente, idealizador e criador de Brasília, Juscelino Kubitschek. E, portanto, é muito bom ver que esse aeroporto honra o nome de um dos grandes presidentes da República do nosso país. Tanto pelo seu pioneirismo, quanto pela sua modernidade, a época em que governou. Por isso, eu queria fazer uma pequena reflexão aqui com vocês. O Brasil, como nós todos sentimos, vem passando por uma verdadeira revolução na demanda de serviços públicos. Milhões de brasileiros, em torno de 42 milhões de brasileiros, ascenderam à classe média, o que implicou em um aumento expressivo da sua renda. E isso implicou em novas demandas, novas necessidades, novos anseios, novos desejos. 42 milhões de pessoas passaram a poder enfrentar o tamanho do nosso país usando a força da aviação civil. Daí porque viajar de avião passou a ser parte da realidade cotidiana de milhões de cidadãos e cidadãs do Brasil. Esses números impressionam quando a gente vê que de 2013 a, aliás, de 2003 a 2013, o número de passageiros ano em nossos aeroportos saltou de 33 milhões de passageiros para em torno de 113 milhões de passageiros. É um crescimento médio asiático, em torno de 11%. Isso mostra que o nosso país, ao se preparar para um grande evento como é a Copa, ele não está se preparando exclusivamente para a Copa. ele está se preparando para atender os milhões de consumidores que se manterão demandando a aviação civil pelos próximos anos e que essa demanda é crescente. A capacidade desse aeroporto quando for entregue o Pia Norte, ele é, ela é adequada para o crescimento do Brasil hoje. Mas eu tenho certeza que o consórcio inframérico vai ter muitas obras pela frente porque o Brasil vai continuar crescendo, distribuindo renda e trazendo para consumidor da aviação civil toda a população desse nosso país. Até porque um país continental exige aeroportos. E aí eu queria fazer um parêntese antes de dizer que só aqui em Brasília nós temos 16,5 milhões de passageiros no ano de 2013 para mostrar a pujança do que nós aqui estamos atendendo. Mas eu queria fazer um parênteses e dizer da importância dessa parceria para a Infraero. A Infraero é a maior empresa de aviação civil do Brasil. Conta com um corpo de funcionários qualificados. essas parcerias que nós estabelecemos aqui no aeroporto de Brasília, que estabelecemos no aeroporto de Congonhas e no aeroporto de Viracopos, além do do Galeão, do Confins, e também toda a concessão feita no aeroporto São Gonçalo do Amarante, vão permitir que a Infraero conviva numa gestão parceira com empresas de alta qualidade no desempenho das suas funções. A Infraero, portanto, vai passar por uma grande renovação, eu tenho certeza, por uma modernização. E, óbvio, o dinheiro que nós arrecadamos da outorga onerosa das concessões aeroportuárias, ele vai ser destinado para a construção de 270 aeroportos nessa primeira fase, aeroportos essenciais, essenciais nesse país para que nós tenhamos, de fato, uma logística aeroportuária. Logística aeroportuária que vai beneficiar a nossa população do interior desse Brasil, lembrando sempre o potencial das cidades médias desse interior, que são regiões que mais crescem em nosso país. Daí por quê? Eu queria dizer que eu agradeço aos funcionários da Infraero e lembro também que, nesse período do meu governo, a Infraero investiu aqui em Brasília 4,3 bilhões de reais. Eu considero que essa estratégia de parceria com a iniciativa privada, contando com grandes empresas brasileiras, com parceiros internacionais, ela é muito importante. Queria destacar aqui essa parceria em especial, a parceria com uma empresa do nosso querido Mercosul e de um nosso vizinho, que é um vizinho, que o único jeito da gente não nos entender é só no futebol. No futebol, de fato, a gente não se entende porque disputamos a mesma posição. mas, no mais, em aeroportos, na relação entre os nossos povos, nas nossas atividades, em geral, nós somos parceiros estratégicos. Daí por quê? Eu queria dizer para o nosso empresário argentino, para essa empresa argentina, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu quero dizer que todo mundo ganha nessa parceria. A Infraero ganha pela ampliação dessa capacidade, os empresários que aqui investiram, os empresários privados que aqui não investiram, também ganham tanto no que se refere à ampliação do aeroporto, mas, sobretudo, também pela exploração dos espaços comerciais, pelos serviços, pela publicidade. Esse é um aeroporto moderno, portanto, ele é um espaço, um grande espaço, onde serviços, comércio, serão sempre unificados. Serviços aeroportuários, serviços de todos os tipos e comércio terão lugar aqui. Eu tenho certeza também que as companhias aéreas se beneficiam por tudo o que se passa aqui em termos de rapidez, eficiência e conforto aos passageiros. Finalmente, eu queria me referir à Copa. necessariamente, fica claro ao se entregar a esse aeroporto e sabendo das limitações de capacidade que ele tinha para atender o movimento normal extra-copa, que a Copa será muito beneficiada por esse aeroporto. E é, de fato, um cartão de visita. Parece, sim, que aqui é o Brasil. Eu entendo o passageiro, a surpresa do passageiro, mas eu quero dizer para vocês que parece, sim, que isso aqui é o Brasil. Porque quando a gente começa um caminho como esse dos 42 milhões de brasileiros elevados elevados à classe média, a gente tem uma responsabilidade e um compromisso com eles. Nós elevamos a renda dos 42 milhões de brasileiros, tiramos 36 milhões de brasileiros da pobreza, criamos 4 milhões e 800 mil vagas, empregos com carteira assinada, há um acrescente aumento do micro e do pequeno empreendedor. Microempreendedor em torno de 3 milhões e 800 mil. E o microempreendedor mais o pequeno empresário nós temos hoje em torno de uns 8 milhões de pessoas jurídicas. Então, essas pessoas melhoraram a renda e agora nós temos de garantir serviço público de qualidade. E eu quero dizer que aqui hoje está sendo entregue por essa parceria serviço público e privado, porque é uma parceria, mas é serviço público no sentido amplo da palavra, de alta qualidade. E com isso, eu tenho certeza que na educação, na saúde, na mobilidade urbana, nós estamos dando os passos necessários. Eu queria cumprimentar os empresários, porque em 16 meses eles realizaram essa obra. Quero cumprimentar, eu sei do imenso esforço que deve ter sido, eu sei da imensa dedicação que vocês tiveram. Agora, quero cumprimentar também os trabalhadores, porque outro dia eu escutei um elogio aos trabalhadores brasileiros. Um elogio vindo de um empresário da Ásia, que disse o seguinte, é uma das mãos de obras mais criativas, que aprende mais rápido e que tem uma imensa capacidade de trabalho. Então, eu cumprimento mais uma vez aqueles que construíram esse aeroporto. Muito obrigado e vamos todos aproveitar e viajar sempre que pudermos. Obrigado.